Música Casos de furtos, a tela galvanizada está chamando a atenção das autoridades e principalmente da população tapense Ao menos quatro casos em dois locais públicos da cidade foram registrados Na semana passada, o estádio Capitão Matos, do Grêmio Esportivo Juvenil foi alvo do furto de cerca de nove metros de tela que divide a arquibancada e o campo Já na madrugada desta quinta-feira, mais seis metros de tela foram furtados todas da mesma maneira O presidente do clube fez um desabafo Há duas, três semanas atrás, eles entraram aqui e roubaram quatro voos de tela que deu nove metros e seis centos Recolocamos as telas Aí ontem, eu vi no Facebook que tinham roubado no ginásio e aí fiquei atento e pedi para o pessoal ficar monitorando aqui que eles iriam entrar aqui no Juvenil Infelizmente, na hora que eles entraram, o pessoal não viu Então, como tu pode ver aí, foram mais seis metros e meio de tela A gente luta para manter isso aqui, manter, como pode ver, essa gurizada no esporte longe das drogas, dos roubos Enfim, dando um local para esses meninos aí se manterem aqui, se distraírem e estar longe de tudo isso Mas, infelizmente, tem esses maus elementos aí que vêm aqui e roubam E o pior de tudo, não são eles que roubam São as pessoas que compram As pessoas que se omitem Que vêm e não denunciam A polícia faz o trabalho dela, investir Mas também tem que ter um apoio do judiciário Que tem vários pedidos para entrar nos locais para eles darem busca Mas a juíza, infelizmente, não dá as autorizações para a polícia entrar Outro local alvo dos furtos é a escola Nossa Senhora do Carmo O ginásio, na rua Otávio Job Aproximadamente 24 metros de tela foram levados da escola em duas semanas Os furtos são característicos e podem ter sido cometidos pelas mesmas pessoas A compra de produtos sem procedência é o que mais incentiva os criminosos a cometer em tal prática As ocorrências foram registradas na delegacia de polícia de Itapes que investiga os casos A pena para quem for pego comprando ou receptando o produto oriundo de furto pode chegar a quatro anos de prisão e multa